Muitos dos cenários que a gente explora do futuro, a gente começa a ver que, putz, talvez essa função aqui, essa pessoa não exista mais. E aí existe uma discussão infinita que a gente vai começar a perder emprego e cada vez mais teremos pessoas desempregadas e discute-se então a renda universal, renda básica universal, inclusive o STF empurrou isso para frente. Cara, é verdade isso? Na sua análise, é fato que isso vai ocorrer? Cara, eu acho assim, a gente tem que se preocupar de fato com ofertar para as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis olhando para o futuro, um colchão de segurança, uma rede de segurança social para que as pessoas possam viver com dignidade. Isso sem dúvida tem que acontecer e é uma preocupação. Veja, economistas que estão nos escutando tampem os ouvidos porque vocês vão doer, mas assim, resumindo a economia, basicamente é o seguinte, a gente troca o nosso tempo e as nossas experiências por uma pecúnia, pagam a gente para a gente entregar algum valor para alguma estrutura, a gente recebe essa grana e a gente compra bens e serviços que são de acordo com a oferta e procura. É basicamente isso. O que acontece? Se o nosso trabalho vale cada vez menos, então o nosso tempo e as nossas habilidades valem cada vez menos, porque você tem... Eu estava comentando hoje com o pessoal perguntas de Instagram, GP3, que eu não sei se você sabe o que é, um negócio de... GPT3? É. É uma AI que, trocando em miúdos e resumindo, cria textos com uma vera semelhança com seres humanos impressionante. É impressionante, ela aprende. Isso tem N aplicações, mas uma das aplicações bacanas desse troço, por exemplo, é você pegar assim, 235 mil papers que saem sobre cirurgia de joelho e aí você pegar aqueles 235 mil papers e transformar aquilo num negócio de 10 páginas que alguém consiga ler. Então a SAI, ela consegue condensar essas coisas, ela consegue escrever músicas de alguém que já morreu, ou uma coisa que eu imaginei, assim, respondendo essas perguntas de stories, imagina alguém... Você fala assim, eu adoro Harry Potter, adoro Senhor dos Anéis, e eu queria um Senhor dos Anéis novo. Esse troço, ele pega toda a informação e ele escreve um novo pra você, on demand. Então você vai ter histórias on demand, a de eterno, as histórias que você quiser. É, o James Bond, sei lá. Então a Agatha Christie é fascinante. Mas o ponto é, isso aí provavelmente vai desempregar uma galera em algum momento. Então ofertar uma rede de segurança pra essas pessoas é importante. Agora, eu vejo de um outro lado, eu vejo pessoas falando do desemprego, nossa, as pessoas tão perdendo emprego, eu vejo de certo modo como uma libertação. Eu explico, se a gente olha o presente, olha fatos do passado com o olhar do presente, a gente geralmente vai julgar e vai falar, cara, que coisas absurdas. Então se você for lá pros romanos da vida, cara, os caras punham gente em cruz, os caras pegam coisas que seriam chamadas de bárbaras hoje em dia, completamente assim, execráveis, porque de fato hoje são. Mas a época não eram, eles escravizavam outros povos, eles iam lá e pagavam imposto ou não sei o que, e assim, não aceitou o domínio, a gente vai pegar. E era assim que era feito, o mundo era dessa maneira. Hoje isso não funciona mais. A mesma coisa se a gente analisa o futuro com os olhos de hoje. Vai ter coisa que parece um absurdo. Mas você olhar pra amanhã e falar assim, olha, a pessoa que tá no caixa, não tem nada contra, a pessoa que tá num caixa de supermercado tem um trabalho super digno, é um trabalho, ela tá fazendo o trabalho dela, assim como todos os outros, estão correndo atrás do seu dia a dia. Mas você pôr um ser humano, que é um bicho criativo, por natureza, que é um bicho de curiosidade, né, evolutivamente foi assim que a gente chegou até aqui. Você colocá-lo preso numa função repetitiva, em que ele faz a mesma coisa, que ele não é desafiado, é cruel. E certamente no futuro, daqui, sei lá, 50, 60, 100 anos, alguém vai olhar e falar assim, nossa, mas por que vocês faziam isso com as pessoas, entendeu? Então eu vejo essas tecnologias como uma possibilidade de libertar as pessoas dessas correntes que as amarram a funções repetitivas. É óbvio que a gente vai ter que pensar, uma coisa que a Marta Gabriel fala muito, de como distribuir a riqueza. Não só você distribuir grana, mas como você distribuir a riqueza, o acesso a parques, a diversão, porque as pessoas sem o trabalho ficarão muito sem propósito. Se você perguntar pra qualquer pessoa, basicamente, oi, fala sobre você. Uma das primeiras coisas que a pessoa fala é, eu sou um advogado, eu sou um sei o o quê, eu sou um médico. E a gente trata o nosso propósito, sobretudo desde a Revolução Industrial, a partir do que a gente faz enquanto trabalho. E tudo bem também, pra hoje, mas amanhã, se a gente tiver menos desses trabalhos, tiver menos dessas funções, como fica? É só você pegar os idosos, analisa muitos idosos que depois de aposentados se sentem aspas, inúteis. E muitos, por outro lado, se encontram nas artes, viram grandes escritores ou desenhistas, porque deram um tempo pra fazer outras coisas. Então como é que a gente faz as pessoas entenderem que eventualmente você não terá um trabalho, mas isso não significa necessariamente o desemprego do jeito que a gente vê hoje, que é, eu não consigo sobreviver. É, eu consigo sobreviver. O que eu faço com esse meu tempo útil todo? O que eu faço com a minha vida e com esse tempo que sobrou e que eu posso criar? Ah, eu posso não fazer nada também. Se você vai lá pros gregos, os caras ficam nas pernas de pernas pro ar lá, cinco com cinco, pegando cabrito, mulher, todo mundo se pegando. Ok também, sem problema. Mas como é que a gente equaciona uma sociedade pra que a gente não rompa a fibra social, a partir do momento em que essa estrutura que é pra gente muito clara e parece muito verdadeira não exista mais.